Salas decoradas, brinquedos para todos os gostos, cores vivas, clima aconchegante. É assim que a EMEI Peixinho Dourado receberá seus alunos no bairro Liberdade, em Novo Hamburgo. A instituição que acabou de ser inaugurada tem oito salas de aula, uma sala de projetos, refeitório, pracinha, banheiros, um pátio espaçoso e até mesmo berçário. Tudo para os pequenos. As professoras, a escola está se organizando para receber eles. As professoras já estão há um tempo trabalhando, preparando as salas, deixando o espaço bonito e acolhedor para receber as crianças. A criança desenvolve com coisas simples, material simples, tudo foi bem elaborado, as coisas que foram preparadas são para isso, são materiais não muito estruturados, onde eles vão pensar, criar a partir desse material. A escola foi indicada pela comunidade como prioridade no orçamento participativo e sua construção aconteceu a partir do Proinfância, programa criado pelo governo federal. Novo Hamburgo, ele conquistou através desse programa 12 unidades de educação infantil. Essa unidade aqui é a 11ª que nós estamos inaugurando, nós temos uma em construção ainda, com previsão de inauguração até o final deste ano. E tem todo um trabalho antes de que a escola esteja pronta, tem uma parte de se cadastrar no governo federal para a captação do recurso, depois tem uma situação de monitoramento desse recurso, quando o recurso vem ele é um projeto padrão do governo federal, que ele foi trabalhado pelos nossos arquitetos para fazer uma implantação no terreno que nós estávamos disponibilizando, e depois de fazer essa implantação, então tem a parte da licitação e daí sim a execução da obra. Nós estamos então na fase de matrículas das crianças, que já estavam selecionadas através da seleção que o município faz, então nós já tínhamos essa previsão de abrir essa unidade agora no início do ano, então as famílias já foram chamadas, elas estão vindo para a escola para fazer a matrícula, depois vai ter então uma fase de adaptação, toda essa fase de adaptação com as professoras, conhecer a escola, esse novo mundo que elas vão estar vivenciando. Muitas já estiveram na inauguração, as famílias vieram na inauguração, então depois dessa adaptação vai começar a aula normal. A Escola Municipal de Educação Infantil Peixinho Dourado atenderá cerca de 120 crianças de 0 a 3 anos em turno integral. As matrículas ocorrem do dia 18 ao dia 20 de abril e as aulas começam no dia 25.